E essas manifestações que acontecem, nós estamos com uma grande mobilização ainda na rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda, Guaratinguetá, São José dos Campos, se aproximando aqui de São Paulo. Vamos acionar o comentarista Pan, Cristiano Villela. Cristiano, quase 48 horas depois do resultado das eleições, nós temos o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Você acha que o pronunciamento do Presidente foi o suficiente para acalmar os ânimos dos manifestantes? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o Redline News. Olha, eu vejo que essa manifestação do Presidente da República, ela foi de suma importância para deixar claro para a sociedade a importância de respeito ao resultado da eleição e de respeito à democracia, à alternância de poder. Essa manifestação do Presidente, embora uma manifestação bastante curta, ela mencionou tudo o que precisava ser dito nesse momento, que é realmente as mensagens de agradecimento ao eleitor do Presidente e a mensagem de que aos seus seguidores, aos seus apoiadores, não cabe praticar atos que muitas vezes são criticados nos opositores, são criticados na esquerda de uma forma geral, que são as manifestações, por vezes ali até extrapolando um pouco dos limites da legalidade. Então, o Presidente, ele deixou bastante claro que aos seus apoiadores, cabe sempre manifestar ideias, posições de uma forma pacífica, ordeira, e que é importante respeitar as regras do jogo, respeitar a Constituição Federal, que determina a alternância de poder, e sabemos todos que daqui a quatro anos o mandato do Presidente eleito agora, Luiz Inácio Lula da Silva, vai ser novamente julgado pelos eleitores, e aí sim, eventualmente, o grupo político do Presidente Bolsonaro poderá voltar ao poder. Agora, doutora, a gente está acompanhando uma desaceleração nesses movimentos, nesses protestos que seguem bloqueando ao mandato brasileiras, federais, mas também estaduais, a que o senhor atribui a maior responsabilidade por essa desaceleração que a gente está acompanhando. Seria já um efeito desse pronunciamento do Presidente Jair Bolsonaro, como o senhor mencionou, ou pela decisão que foi referendada, a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, de que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares reforçassem a sua atuação para que haja uma rápida liberação dessas rodovias. O que seria a maior responsável ou maior responsável por essa desaceleração? Olha, Lívia, eu vejo que o papel de um líder, especialmente num momento como esse, um momento de grande apreensão da sociedade, é o de dar o direcionamento político e demonstrar a todos aqueles simpatizantes, a todos aqueles apoiadores, que o caminho da ordem, ele é o caminho mais adequado. Então, eu vejo que a manifestação do Presidente Bolsonaro, ela foi fundamental. Estava toda a sociedade ansiosa por uma manifestação como essa que houve, uma manifestação no sentido de ordem, no sentido de paz. Tem também o aspecto, que eu concordo, da decisão judicial, que é a compreensão de que a sociedade tem de que a manifestação é livre, o direito de manifestação, de colocar ideias, de colocar posições, ele é livre, ele é garantido constitucionalmente. Agora, uma vez que haja uma decisão judicial determinando que não haja determinada manifestação, cabe a nós cumprir a decisão judicial. Podemos recorrer, apresentar recursos, a justiça está aí justamente para isso. Agora, a decisão tem que ser cumprida e eu percebo que a grande maioria da sociedade que está se manifestando nesse momento é feita de pessoas de bem, pessoas trabalhadoras que estão de imensa boa vontade, de imensa boa fé e que vê nesse momento, diante de uma decisão judicial e diante da fala do presidente da república, percebe a importância de desocupar as ruas, desocupar as rodovias e de manifestar sua posição política de uma outra forma, especialmente já visualizando que quatro anos passa rápido, daqui dois anos temos eleições municipais, temos uma bancada muito vinculada ao presidente Bolsonaro, que foi eleita no Congresso, então tenho certeza que vai ter aí uma série de elementos políticos para serem trabalhados ao longo dos próximos anos e quem sabe o grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro voltar ao poder nas próximas eleições. Cristiano, vamos aproveitar que você tocou nesse assunto do discurso do presidente em detalhes. Muito se esperava da fala do presidente Jair Bolsonaro. O questionamento sobre o posicionamento dele, ele passa alguma mensagem subliminar nesse discurso dele pelo fato de não fazer referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, o presidente Bolsonaro, ele é uma figura muito forte, muito carismática e que não é à toa desperta paixões aí de uma série de centenas de milhares, de milhões de eleitores de todo o Brasil. Ele realmente é uma liderança que tem esse carisma e que tem uma forma bastante peculiar de contato com a população. Aliás, é muito evidente que hoje em dia as duas figuras mais populares do país, sem sombra de dúvida, são o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, sem sombra de dúvida. Então, o presidente Bolsonaro, ele tem essa característica. Ele não é uma pessoa de discursos muito bem elaborados, de frases de efeito, de palavras poéticas. Ele é uma pessoa de poucas palavras, mas que no seu discurso conciso, ele transmite para a sociedade a mensagem que ele deseja transmitir. E o que eu vejo nesse momento, ele é exatamente isso. Em poucas palavras, o presidente, ele transmitiu para a sociedade, transmitiu para os seus apoiadores que, de fato, o resultado das eleições tem que ser respeitado. Quando ele eventualmente não menciona o nome do presidente Lula, quando eventualmente ele não faz nenhuma menção mais rasgada no sentido de mencionar o presidente, mencionar a vitória, mencionar os elementos de transição, é uma característica do presidente Bolsonaro, que naturalmente acaba não tendo essa polidez, essa característica de eventualmente se utilizar das palavras de uma forma muito suave. Então, eu vejo que, na forma muito sincera, muito direta que ele colocou, ele deu o recado que precisava. E o recado era transmitir para a sociedade isso, transmitir que não vale a pena realmente descumprir a lei, descumprir atos de ordem, porque realmente faz parte do jogo, faz parte do processo eleitoral ganhar e perder uma eleição. Como o senhor estava explicando, doutor, não houve esse reconhecimento textual com todas as letras do presidente Jair Bolsonaro ao resultado das eleições, a vitória de Lula, mas só pelo fato de ele ter autorizado o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a dar andamento nesse processo de transição, segundo o ministro, agora só aguarda um posicionamento oficial de Glaise Hoffman, presidente do PT, a respeito do nome de quem vai conduzir esse processo do lado do PT, que vai ser o vice-eleito Geraldo Alckmin, ele só aguarda esse processo para dar andamento a esse governo de transição, só pelo fato de ter autorizado o ministro a dar esse passo, já é um reconhecimento desse processo eleitoral, desse resultado das eleições. Pelo menos esse foi o entendimento do STF também. Sem sombra de dúvida, Lívia. O presidente da República, muitas vezes, esse jeitão dele, que às vezes, de poucas palavras ou de frases que às vezes não são tão bonitas, tão vistosas, muitas vezes ele foi criticado pela oposição por algum descuido verbal ou por alguma frase não tão bem construída. Então, temos que compreender que essa é uma característica dele, aguardar recursos de retórica que vão fazer pronunciamentos de horas e horas a fio. Todos nós já conhecemos o presidente, sabemos que ele não vai se utilizar desse expediente. O presidente, ele é uma pessoa de poucas palavras, de uma manifestação bastante direta. E na sua manifestação ele deixou bem claro, eu estou cumprindo, sempre cumpri, e vou continuar cumprindo a Constituição. Então, o presidente fez a sua manifestação, deixou bem claro a importância de que não haja atitudes de desordem, aliás, ele fez até uma comparação, deu uma ligeira alfinetada, como é da característica do presidente, dizendo que atos de desordem seriam atos típicos da esquerda e não dos apoiadores do presidente Bolsonaro. E depois disso, teve uma sinalização que foi excepcional, que é a reunião que foi feita junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, para o bom entendedor, pingo é letra, ficou tudo muito claro, o presidente da República aceitou realmente o resultado da eleição, como não poderia ser diferente, ele seguiu dentro das quatro linhas, como ele gosta sempre de dizer, não poderia se esperar outra coisa do presidente, e esperamos todos agora que essas manifestações voltem à normalidade, que possamos não ter problemas aí, de locomoção, de deslocamento, de desabastecimento, enfim, que a sociedade possa voltar ao normal, que o novo governo possa se compor adequadamente, a transição possa ser feita adequadamente, e que o país possa seguir dentro da sua normalidade democrática.